Olá todo mundo, eu sou a Isa e hoje é mais um vídeo meu gastando muito dinheiro Eu já fiz um vídeo onde eu gastei 5 mil, à toa, e hoje eu já estou assim, farta de não chegar na desgraça do título de criadora de tendências Tem um canal no Youtube falando sobre Covid, eu jogo esse tempo todos os dias, estou lá guardando meu dinheiro e eu não sou criadora de tendências ainda Então hoje eu vou virar uma criadora de tendências, custe que custar, como vocês podem ver eu estou com 380.376 Falta 20 mil, na verdade assim, fazendo cálculos exatos, falta 19.624 para eu virar uma criadora de tendências Eu não vou conseguir atingir os 700 mil esse mês, então deixa para a próxima Eu já fiz o daily para ganhar dinheiro e eu já fiz todos os desafios da série do Paraíso Perfeito Eram os únicos desafios que eu ia ter certeza que eu ia fazer e que eu ia gastar dinheiro E eu também já fiz todos os desafios que eu iria fazer sem gastar dinheiro Ou seja, eu fiz aqui ó, já fiz todos esses que eu pude fazer e que eu não gastei dinheiro nenhum usando essa gestação passada E etc, para ganhar o dinheiro completo, então meu coach está organizado Hoje é quinta-feira e eu já estou com 23 desafios feitos, eu nunca faço isso Então eu estou preparada para vir aqui e gastar o meu dinheiro Na verdade a gente nunca está preparado para essas coisas Primeira coisa que eu vou fazer para gastar Gente, vocês têm noção do quanto que eu vou gastar? Eu vou gastar muito dinheiro Eu praticamente vou gastar tudo que eu tenho de diamante Assim, por exemplo, não vou gastar todos os diamantes Aí a gente vai ver daqui quanto tempo eu vou conseguir recuperar tudo, né Eu vou primeiro vir aqui nos meus itens curtidos e eu vou ver o que eu curti e eu não comprei No caso dessa estação, vamos ver essa peça, verão 2019 Nem quero isso aqui mais, sério, nada a ver Sou muito pandura e calculista com meu dinheiro Vai ser muito difícil, isso aqui é um desafio para mim, gente Essa blusa que eu achei linda, quero muito ela, vou comprar Já vou diminuir 171 da minha conta Ai gente, esse vestido já foi usado em tanto desafio e eu não comprei ele ainda E eu achei ele lindo Então eu vou comprar, porque a intenção é gastar dinheiro, né Então vamos gastar E a última peça curtida, que eu curti porque eu quero comprar É essa calça linda Que eu simplesmente sou apaixonada por ela Ela é muito cara Então assim, esse é o momento, né Gente, vocês têm noção do que eu estou fazendo? Eu estou gastando todo o dinheiro que eu guardei Desde o primeiro vídeo do canal Eu estou gastando tudo Vamos lá, eu vou comprar Ok, agora só falta 16.030 E o que nós vamos fazer? Eu não quero nem ver Eu vou tampar aqui, tá vendo o que eu estou gastando? Eu vou tampar, porque eu não quero ver Eu vou entrar nesse desafio aleatório aqui, né E a gente vai ir de categoria em categoria E eu vou vendo as coisas que eu quero comprar e eu vou comprar É isso, gente, é assim mesmo Vamos começar por moda praia E eu vou deixar acelerado aqui as minhas decisões E as coisas que eu vou experimentando E daí eu falo pra vocês o que eu comprar Eu vou comprar esse topzinho aqui Porque eu achei ele muito lindo Nem que eu nem use É porque eu realmente achei ele muito bonito E a parte de baixo dele, né Pra ele não ficar sozinho no meu guarda-roupa E comprando só por comprar mesmo Vou comprar essa parte de baixo Porque eu achei ela bonitinha Nem que eu nunca use E assim a gente encerra a nossa parte de moda praia Porque acabou o verão 2019 ali Diminuindo tudo que eu comprei da moda praia Falta 15.645 pra eu gastar Vamos lá, né Acessórios Deixa eu só ligar o verão 2019 Acessórios Agora a gente vai ver coisas que eu quero comprar aqui Ok Já no início eu achei esse óculos lindo Eu amo óculos de aviador E vamos lá 380 Gente, olha esse óculos que tem uns spike no óculos Que horrível Parece que tá errado Enfim, né Vamos vir aqui pra Pra meu dilema Eu não sei qual dos dois comprar Acho que eu vou comprar esse daqui Mais fosquinho Poderia comprar os dois Mas não Gente, o que é esse óculos que fica aqui Eu nunca tinha visto isso Mas é óbvio que eu vou comprar Eu tô vendo muitos óculos lindos aqui, gente Porém, vocês sabem como eu sou Eu também não vou sair gastando meu dinheiro Em coisas que eu nunca vou usar Então, né Convenhamos Mas esse aqui também, né Que tá aqui o óculos Eu tô achando lindo Como que eu nunca vi isso antes Vou comprar mais esse óculos aqui Transparente Que é muito Eu achei ele bonito Ok, vocês sabem que eu tenho um pouquinho de problema Com o chapelão de praia Mas eu achei esse aqui bonito Ok, terminamos os acessórios E ainda falta 13.955 Lembrando, gente Que eu não faço cash Eu não compro cash Todo esse dinheiro que eu estou gastando Foi dinheiro que eu guardei O jogo inteiro Vamos ver meias agora Que na verdade meia Nunca tem nada, né Posso até ver aqui sem acelerar Tipo Eu vou comprar E provavelmente eu nunca vou usar Sabe Mas eu vou comprar alguma coisa aqui em meia Só pra dizer que eu não pulei nada Sabe Vou comprar essa daqui De florzinha Transparente E deixamos as meias Faltando gastar 13.943 Vamos para meia calça Que também tem Olha só Quantas opções de meia calça 4 O que eu vou fazer, gente? Eu vou comprar também Só pra não dizer que eu não comprei Ainda falta 13.924 Pra eu gastar Então Leggings Nossa Quanta legging Pra escolher, né Poxa A COVID Vai me fazer gastar em legging Eu nunca nem vou usar Vou usar de De bônus aqui Vou comprar essa daqui Que é mais discreta Menos 249 Ainda falta 13.675 Pra eu gastar Vamos entrar em Coletes Agora Ah tá Tem 5 coisas Restantes pra eu comprar Sabe de uma coisa? Eu gostei bastante dessa peça aqui Dessa preta E eu vou comprar ela Porque eu não quero Mais nenhuma das peças Que tem aqui Deixamos coletes Com 13.295 Faltando pra eu gastar Vamos entrar em Suéteres Aqui, gente É um problema Porque eu nunca uso Sério Tem um monte de coisa nova aqui Mas Vamos dar uma olhada Porque, gente Eu realmente não sei Porque eu esqueço de usar Eu esqueço que essa parte existe E acabo que eu nunca gasto nada Eu vou comprar Essa peça aqui De 175 Porque ela parece que eu posso usar Ela com algum vestido E essa aqui que eu achei bonitinha Mesmo que eu nunca vou usar Ok Eu ainda preciso gastar 12.858 Vamos lá A gente vai entrar em jaquetas agora Tem muita coisa legal E eu vou ficar muito tempo Nessa categoria Olha, eu gostei dessas duas jaquetas aqui Ih, gente Aqui embaixo Tem essa jaqueta transparente Que eu tô de olho nela Desde quando ela lançou E eu tô querendo muito comprar E eu, infelizmente, vou ter que gastar diamantes nisso Mas é porque eu quero muito Vamos lá Eu passei muitas jaquetas Que eu queria comprar aqui E agora eu vou comprar todas elas A primeira é essa Achei essa muito linda Essa jaqueta também Ela é muito bonita Ok, saímos de jaquetas Agora falta 11.367 Pra eu gastar Joias Vamos entrar aqui em joias Aqui é tudo caro Adorei essa peça Meio anos 80 Adorei esse brinco de argola Adorei esse colar também Não dá pra enxergar direito Mas eu adoro esses que parecem Que não dá pra ver correntinho Que é só os pingentes Vou comprar esse brinco de argola também Porque ele é assim Ao invés de ser assim Então dá pra ver ele Eu não consigo com chokers Que são delicadíssimos e lindos Eu vou ter que comprar Eu amei esses brincos Eu achei eles muito lindos E gente A única coisa que eu acho que eu não comprei Foi bracelete Tenho a impressão que eu comprei anel Agora não tenho certeza Mas eu tô procurando aqui É que não tem nenhum bracelete diferente Aqui ó Achei Pronto Ok Terminei aqui as joias E ainda falta 9.702 Pra eu gastar Vamos lá pra bolsa Amei essa bolsinha de lado Preta, básica Adorei Eu usaria na minha vida real Ok Eu vou comprar essa peça Porque ela é COVID Collection E porque ela pode ir Com algum desafio de vestido Essa também Nem sei porque elas são COVID Collection Um pouco estranho Eu achei essa bolsa Legal Diferente Eu vou comprar Porque eu gosto de coisas diferentes Essa bolsa também Eu achei ela bonitinha Eu vou comprar essa bolsa Porque ela é personalizada E ela é uma bolsa de Não é porque ela é personalizada Na verdade Ela é uma bolsa de mão E ela tem um I Tá? De Isabela Então eu vou comprar Finalmente com as boas bolsas Porque eu ia sair Muito mais pobre Do que eu já saí Falta 7.643 E faltam 7 categorias Então né Tem que gastar mais de mil Em cada categoria É bem legal Mas é sapato agora E eu adoro sapatos Então eu vou gastar Eu adoro esses sapatos Que você quase não enxerga Eles Sério Muito bonitos Vou comprar Esse salto Porque ele parece Tem uma cruz ali Uma coisa bem peculiar E esse sapatinho peculiar também Mas é porque eu gostei Desse sapatinho preto Esse salto é maravilhoso Vou comprar esse salto prato também Porque eu adorei Esse modelo dele E é bem utilizado Nas desafios Vou comprar esse aqui também Não sei que cor que é Agora que meu celular é maior Eu vejo como o pezinho delas É meio feio Não feio Mas é pouco detalhado Ok Eu gostei desse Nem sei o que que é Nossa gente Esse salto é lindo Maravilhoso Incrível Vou comprar Cadê o final disso Não aguento mais Gastar dinheiro Esse salto também É muito lindo E é muito usado Com vestidos E eu gosto de comprar Salto caro Que eu posso usar Como bônus Quando eu for fazer os looks Na realidade Eu não gosto de comprar nada Que eu acho que Gasta muito dinheiro Ficar comprando aqui Acabou E agora só falta 4.872 Para eu gastar E vamos para as saias Aqui eu também Gente Só uma comprinha Com saia No jogo Porque eu nunca uso Na vida real Sempre tem uns bichos Voando no meio Do meu vídeo Gente Tem muita pouca saia Ou eu já comprei tudo Dá para comprar Então eu vou voltar Aqui em cima E eu vou comprar Essa saia branca Que eu tenho a impressão Que ela vai ser utilizada Em algum desafio Ainda preciso gastar 4.562 E está acabando o tempo Shorts jeans Então pouco shorts Eu vou ver aqui com vocês Em 5 segundos A gente já vê O que a gente quer E o que a gente não quer Adorei esse Vou comprar Cova te deveria fazer Igual cartão de crédito Nossa você está gastando Muito dinheiro Você tem certeza Que você quer continuar? Tipo vai que outra pessoa Mexendo Vai que alguém pegou Seu celular Acontece Ok vamos para calças Agora eu preciso gastar Mais 4.403 Ok adorei Essa calça jeans Se fosse 148 reais A gente também comprava Mas é dólares É gente Nem comprei Muita coisa não Aqui Mas eu vou voltar E vou comprar Uma calça Que custa diamante Porque eu achei ela linda E não é tão cara Eu ainda tenho 3.980 Para gastar Vamos que vamos Agora é blusa Adorei essa brusinha Gente blusa É aquela coisa Ai eu olhei E gostei Então assim Eu vou ficar comprando Em silêncio aqui E daí eu falo Quanto que falta Ok Eu gastei Muito dinheiro Aqui nas blusas Falta 1.901 Para eu gastar Eu tenho que tentar Dar um jeito De gastar 900 Aqui nos macacões E mil Nos vestidos Mas vocês sabem Como o vestido É caro né Eu vou comprar Esse macacão Só porque eu achei ele Bonitinho Não sei se alguma vez Eu vou usar Eu adorei Essa parte de cima Aqui E agora Eu tenho que dar Um jeito De torrar 1.672 Cash Nos vestidos Gente eu estou aqui Faz 52 minutos Gastando meu dinheiro Eu achei Eu achei esse vestidinho Uma graça Para aquelas coisas De piquenique Ele é super caro Tipo Bem caro mesmo Mas eu Não sei Fiquei com vontade De comprar ele Esse vestido Eu acho a coisa Mais linda Eu acho que Eu vou usar ele Então eu vou comprar E agora Só falta 350 Gente Eu estou ficando nervosa Está faltando muito pouco Ok Eu gostei desse vestido Eu vou comprar Só falta 164 Agora Eu vou gastar um pouco mais Mas eu vou comprar Esse vestido aqui Porque eu acho que Eu vou usar ele É bonitinho E é isso gente Eu quase passei De nível ainda Finalmente Eu cheguei A 400 mil 194 Ai meu Deus Vocês estão totalmente Na moda E eu passei De nível Finalmente Eu fiquei pobre Para passar de nível Vamos ver o que eu ganhei Uns cabelos estranhos Não Ok Ok Tá tranquilo Agora eu sou uma criadora De tendências Eu não sei o que eu ganhei Mas obrigada Ai gente Muito obrigada Por ter assistido o vídeo Até aqui Foi uma hora de vídeo E eu gravei E editei no mesmo dia Tudo isso Porque vocês estão assistindo Faz vários vídeos Já que eu estou postando De dois em dois dias Muito obrigada Não esquece de se inscrever De deixar o seu like De compartilhar esse vídeo Com essa casa de moda E de entrar no meu grupo Do Facebook Tchau 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 Tchau